Um dos esportes mais populares do mundo é o preferido destes atletas. São mais de 160 competidores de todas as idades que se reuniram para participar do tradicional circuito de tênis de mesa da capital. É possibilitar alguns alunos das escolas públicas jogarem com os campeões que nós temos, ou seja, campeão brasileiro como Rafael, Mário Márcio, outros atletas, o William. Então esses atletas podem jogar com os atletas da rede pública, que para nós é verdadeiramente importante pela formação, pelo caráter social que isso representa. E os atletas fizeram bonito no torneio. A bolinha mais rápida do mundo foi a estrela do circuito, mas sempre controlada pelos maestros da habilidade. Precisa ter agilidade, um pouco de coordenação motora e vontade de treinar, de realmente vir nos treinamentos e participar das competições da federação. Uma partida de tênis de mesa pode durar entre 15 minutos e 1 hora. Cada atleta rebate a bolinha pelo menos 250 vezes. Ou seja, para ser o campeão numa modalidade como essa, o atleta deverá bater com a raquete na bolinha aproximadamente 2 mil vezes. Um exercício de muita habilidade, mas principalmente de extrema concentração. Ajuda a mente, porque a concentração da bolinha vai e vem, ajuda a visão da pessoa e ajuda até a parte atlética da pessoa, de pernas, jogo de braços, tudo isso leva em conta no tênis de mesa. Rafael Atanabe tem 16 anos e treina tênis de mesa desde os 9, duas vezes campeão brasileiro da modalidade. Ele foi o destaque do torneio e é uma das promessas do esporte no estado. Ele treina todos os dias, principalmente o saque. Eu treinei bastante, só que vou tentar surpreender os adversários. Ele tem muita concentração, ele consegue fazer os movimentos certinho, como ele faz no treino, ele consegue executar na hora do jogo. Geralmente eu sempre perco para ele, porque ele é muito talentoso e treina bastante. Bianca Ono tem 15 anos e também é um dos destaques do tênis de mesa no estado. Duas vezes campeã nos Jogos Brasileiros escolares, ela conquistou mais vitórias e está cheia de planos para o esporte ainda este ano. Para este ano eu queria conquistar o título brasileiro e também outros títulos no campeonato escolares e tudo. Dividido em cinco categorias, o circuito revelou talentos e consolidou estrelas do tênis de mesa no estado. O atleta faz a formação na escola e vem jogar aqui, e daqui ele sai para o Brasil, sai para as categorias fortes.